A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou me perder por aí Não preciso fingir Estou muito bem Eu fico na pior Pois já terminou Eu tento Mesmo evitar Qualquer Local E ela insiste em passar E se hoje acontecer Vou resistir Até o final Vou me perder Por aí Não preciso fingir Não sai do bar Então pense que está bem Mas já terminou Já terminou Já terminou Mas já terminou Já terminou Já terminou Já terminou Já terminou Já terminou Já terminou